Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo de hoje do canal Joseph Tutoriais, você vai aprender a como tirar print no seu celular A82 5G da Samsung. Então vamos lá começar o nosso tutorial. Primeiramente, você pode tirar print do seu celular A82 5G da Samsung pelos botões que ele tem na lateral. Ou seja, clicando no botão Power e no botão de volume menos, nesses dois botões ao mesmo tempo, você consegue estar tirando o print da sua tela de forma prática e rápida, certo? Então é o botão Power e o botão de volume menos. Clica nesses dois ao mesmo tempo que você consegue tirar o print da sua tela. Na segunda opção de captura de tela, você vai vir aqui nas configurações do seu A82, você vai rolar até a opção acessibilidade e você vai ativar a opção interação e habilidade manual. Clica em cima e ativa o menu assistente. Daí vai aparecer um botão aqui, tipo uma bola flutuante na tela, onde quando você clica nessa bolinha branca, vai aparecer algumas opções. Aí você vai em captura de tela e ele tira o print da tela do seu A82 sem precisar utilizar os botões da lateral. Para você desativar essa bolinha flutuante, sai você lá nas configurações novamente. Então vai nas configurações do seu celular, vai em acessibilidade, interassume a habilidade manual e desativa o menu assistente. Pronto, a bolinha saiu aí da sua tela inicial. Então esse foi o nosso vídeo, se você gostou deixa o like, se inscreva no canal e ativa também o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima!